O curso de ciências contábeis da Unifenas e a Receita Federal assinaram um acordo de cooperação técnica que irá beneficiar a população de Alfenas e região com orientação e prestação de serviços na área contábil e fiscal. O NAF, ele nasceu de um convênio da Secretaria da Receita Federal, juntamente com a instituição de ensinos, no caso a Unifenas. Estamos atendendo aqui desde o dia 1º de março, a toda a população, de uma forma geral, não só de Alfenas, mas também da região, a todos os contribuintes de uma forma geral. O NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, tem a participação de alunos do curso e a supervisão de professores. O funcionamento retrata a realidade de um escritório de contabilidade e as rotinas de atendimento aos clientes como pessoas físicas e jurídicas. Aqui é estudado, juntamente, todos os assuntos pertinentes à legislação e o objetivo principal do NAF é a educação fiscal. A todos os contribuintes, de uma forma geral. Então, aqui, o acadêmico do curso de Ciências Contábil, ele tem a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula. E nós temos dois grupos. Nós temos o grupo de estudos e temos o grupo de atendimento. Um dos principais objetivos do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é levar a educação fiscal à população, com atendimento gratuito a pessoas físicas e jurídicas de Alfenas e região. Esses serviços serão prestados diretamente a todo contribuinte que tenha, assim, alguma dúvida em relação a como elaborar a declaração do imposto de renda, fazer, por exemplo, a questão do microempreendedor individual, caso ele queira constituir e formalizar o MEI. Também é um outro serviço que pode ser prestado aqui pelos alunos do Núcleo. Além disso, sobre quando tem suspensão do CPF, quer fazer a regularização do CPF. O NAF é um outro trabalho, além de outros serviços tais como regularização de certidão negativa de débito, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Quando a pessoa tem alguma obra e não está regularizada, então é um outro serviço que pode ser prestado pelos acadêmicos. Os acadêmicos, ao atuarem no NAF, conseguem vivenciar a realidade da carreira contábil e a forma de atuação no mercado. Com a realização e prestação de serviços, vivenciam a atividade da carreira profissional, o que para muitos é um espaço indispensável para a formação. O NAF, ele possibilita ao acadêmico do curso de ciências contábeis da Unifenas, a uma prática daquilo que é aplicado no contexto acadêmico. Te possibilita uma segurança maior no exercício profissional e, ao mesmo tempo, contribui para a sociedade com essas informações adquiridas dentro da universidade. A gente, como aluno, é a forma de a gente pegar a teoria da faculdade e prestar esse serviço gratuito para a sociedade. No caso, pode ser na cidade de Alfenas e a região. Para mim, está sendo de suma importância, porque eu tinha muita prática na área administrativa. E agora eu estou vivenciando na prática a área contábil. E a gente tem um orientador ótimo aqui para ajudar a gente. Além da parte prática, ele já vai explicando a teoria, então a gente vai juntando tudo. O NAF fica localizado na Rua Juscelino Barbosa, 1328, no centro de Alfenas, com atendimento das quartas às sextas-feiras, no horário das 8 às 11 horas. Mais informações pelo telefone código 353292-1375 ou pelo e-mail nafi.alfenas.br. E aí E aí